E aí meus amigos do canal, estamos aqui no açude para mais uma pescaria de boia Jogamos as boias na água, agora vamos fazer a retirada Vamos a outra, vamos a outra, vamos a outra, vamos ver o que deu hoje Na primeira pescaria de boia é meus amigos é a pescaria mais fácil que tem para pegar a traíra se tiver a traíra não tem outra pescaria maior que essa aqui pescaria de boia traz aí é as primeiras de hoje meus amigos ali o Toninho vem trazendo outra isso aí olha meus amigos essa aqui toda delinhada está delinhada está delinhada no pedacinho de rede delinhada no pedaço de rede ele enganchou no anzol e veio também 3 essa aqui meus amigos é a melhor pescaria pega essa aí é a melhor pescaria que tem de anzol é a melhor pescaria que tem em vez de traíra meus amigos aqui é só botar na água aqui nós eu coloquei ontem à noite agora são seis da manhã estamos fazendo a retirada pescaria de boia e é fácil é uma armadilha fácil de fazer eu só pego aqui o pedaço de isopor aí eu boto o ideal é 3 metros de linha aí aqui você vai e bota um pedacinho de mangueira uma chumbadinha um anzol se não tiver isopor você pode botar aquelas garrafinhas de refrigerante de 250 ml também dá certo meus amigos a melhor pescaria que tem para traíra é essa aqui a melhor pescaria que tem pega a pequena pega a grande meus amigos pega as maiores as maiores as maiores as maiores deixa eu fazer aqui um balde aqui e aí e aí e aí O que é isso? Essa pescaria aqui, meus amigos, eu faço desde quando eu tinha 10 anos de idade, ó. Então eu já tenho mais de 30 anos. Eu faço esse tipo de pescaria aqui, é a melhor que tem. Pescaria de boia, a sensação de tirar de manhã é muito boa. Pescaria de boia, a sensação de tirar de manhã é muito boa. Por que ela não quebrou a linha? Pescaria de boia, a sensação de tirar de manhã é muito boa. Aí, meus amigos, essa é a melhor pescaria que tem para boia. Se tiver boia nos assuntos, você pode jogar aqui. No outro dia, você pega muita traíra. E aí, 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 meus amigos, para quem quer pescar, o principal é saber nadar. Tem que saber nadar. Se eu não soubesse nadar, eu não pescaria, né? Aprendi a nadar quando eu tinha 6 anos de idade. Entendeu? Tenho dois filhos, aí eu ensinei os dois a nadar. É uma segurança. Saber nadar é uma defesa, porque a gente, é uma defesa pessoal de cada um. Mais uma bichinha. Aqui assim, eu tiro no nado, tiro na câmara de ar, na mão. E aí, eu tiro no nado. Aqui é rena e toinho. É só puxando. A pescada aqui está muito forte, está de boia? É. Aqui é traíra. Aí, meus irmãos, mais duas. É eu e toinho e toinho eu, puxando traíra, pescando de boia. Mais duas. Agora nós vamos tirar uns que lá no meio, tiramos no meio lá, pegar a cama de ar para nós tirar elas, onde estão nadando. Mais duas, meus amigos, mais duas. E aí, meus irmãos, mais duas. E aí, meus amigos, no nado. Eu estava lá no meio do açougue, já estou eu e como toinho, fomos pegar nada. E aí, meus irmãos, mais duas. E aí, meus irmãos. Eu estou nadando mesmo, pegando na cama de ar, nadando. Vamos pegar mais duas ali, nadando. Já, gente. O poinho já foi. Eu estou indo lá, pegar mais duas nadando. Já nós vamos. É. Amém. E aí, meus amigos, essa aqui, ela se soltou. Acontece, acontece, às vezes quando a gente puxa, ela está, o anzal está mal fisgado, mal ferrado aí, acaba se soltando, isso aqui soltou, o Tony conseguiu trazer a dele. Mais uma, vamos pegar a nado, agora, tem, acho que umas oito boias lá no meio do açude, aí nós vamos pegar a cama de ar, para ir buscar lá, às oito ainda, vamos ver para o outro lado. E aí, meus amigos, eles eram na pescada aí, foi pegar os que estavam lá no meio, pegou o calcinho de cama de ar. E aí, meus amigos, eu vou pegar a cama de ar. E aí, meus amigos, eu vou pegar a cama de ar. E aí, meus amigos, eu vou pegar a cama de ar. Essa é boa meus amigos Olha o tamanho da B Essa aqui é a escarra no meio Eu vou acelerar, vou correr atrás dela Eu vou correr atrás dela Eu vou correr atrás dela Eu vou correr atrás dela Peguei do nada Deu um trabalhozinho mas deu certo Aí meus amigos A pescaria foi boa Nós armamos 60 anzol 60 anzol como é esse O resultado da pescaria Valeu Tony Tony aqui também é profissional na pesca Sabe nadar Quando é no fundo Nós pegamos o auxílio da camandiaque É importante Nós não temos canô Quem tem canô Peça de canô também é muito bom Que eu acho que está dando a pesca 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 Aí você vai botar aqui um pedacinho de mangueira Duas chumbadinhas pequenas assim, uma Basta uma chumbadinha pequena assim você coloca Botou o anzol, pronto, está feito As manilhas de pesca Ótimas, amigo, não tem segredo Se não tiver isopor Você pode fazer com garrachinha de pitulho Eu não boto arame Porque o arame ele estraga dentro da água Aí a mangueirinha aqui é mais isso aí, uma chumbadinha azol Se não quiser colocar isopor é só colocar uma garrafinha de refrigerante Está feito, ó, uma das pescarias mais eficazes tem para trair, é para trairão Valeu, Toninho Então, meus amigos, ótima pescaria de boia, maravilhosa Eu gosto muito desse tipo de pesca Aí É o Paulão na pescaria Guto com o Toninho Se inscreva no canal, meus amigos E dê o like Até a próxima